A coisa tá longe. Só tá 20 minutos pra chegar na empresa. Tamo aqui em Montevidelo. Rodovia aí, ó. Olha o nome da cidade aí. Salsa. Já tamo perto do Mar del Plata. Tamo aqui na Ruta 107. Vamos entrar na Ruta 6 aí na frente. E é isso aí. Aqui já é Grande Montevidelo, né? Grande Montevidelo como se fosse em São Paulo, como se fosse Osasco. Como se fosse Lapa, Perituba, né? Bom, é isso aí. Tamina aí devagarzinho aí. Isso aí é a cidade aí, ó. Pra vocês admirarem aí, ó. O cara abre a porta. Não tá nem aí, se vai bater ou não. Não tem aí, arrancar a porta daí fora e vai ver o que é bom pra doce. Aqui o barato é meio estranho. É, só que como nós é de fora... O errado é sempre que você que tá de fora é o carro feio da porra aí. Filma esse carro aí, ó. Não deu pra filmar. Você tá com a carreta num lugar aí, ó. É, só que você tá com a carreta num lugar aí, ó. Não dá pra filmar. Não dá pra filmar. Tá com a carreta num lugar aí. É, só que você tá com a carreta num lugar aí. Vamos sair entrando Como é que fala? A lanchonete daqui Vamos passar pela linha do trem ali Passagem de nível Ruta 6 200 metros Vire à direita da Ruta 6 Joaquim Soares Trajeto 6 Isso aí, hermana E aí, o que você está achando da viagem? É, eu estou achando muito bom Para quem não está saindo do Brasil Primeira vez, então Acabamos de entrar na Ruta 6 Olha a placa ali, Ruta 6 Olha os carros Montevideo 32 km 32 km 32 km para Montevideo Uma distância de Morato para Lapa Não é nem isso Morato que piritua E aqui é assim, desse jeito aí De jeito de mato Aqui não existe prédio Aqui não tem prédio Aqui não tem prédio Aqui não existe Montevidéu não existe prédio Só tem muita fazenda Fazenda tem de monte Tem as metrópoles Tem a cidade grande Mas é prédio, prédio assim Você não vê com aquela Você vê uns prédios embaixo Mas é, não é Igual São Paulo, né, não São Paulo existe Aqui não O cliente Está falando que é 20 minutos 20 minutos É positivo É positivo Tem que filmar a cara da madame também, né, coração? Por que não? Por que não? Porque os pessoal já sabem que é eu que estou filmando, então... Estão pertinho do Mar del Plata, Mar del Plata, né, as praias, Mar del Plata. E daqui para Buenos Aires, que no caso aqui é Montevideo, aqui é Uruguai. Buenos Aires, no caso, é Argentina, né. Dá pra ir de barco também, paga 200, 300 pesos. Para viajar de lancha, né, até Buenos Aires. Se nós for ficar por cá, quem sabe, né. Então, na... Ele fala que o banco é a viagem, mas ele tem que lembrar que foi ele que trocou o dinheiro, não foi eu. Quem está com pesos é ele, não é eu. Eu estou com o meu real ainda, eu estou com o meu real. Deixa eu mostrar aqui as notas de Uruguai. Ele que está com os pesos, que trocou lá na fronteira. Ele trocou na fronteira, eu fiquei caladinha com o meu dinheiro guardado, não soube isto. Para quem nunca viu o dinheiro uruguaio. Aí, ó. Ele que trocou, ó. 1.500, 1.600... É estranho, estranho o dinheiro deles aqui, nossa. 1.650 pesos. Aí, ó. Positiva. Eu fiquei pensando na miúda com o meu dinheiro guardado, não soube isto. Se ele me convidou para passear, então tem que gastar. É ele. 1.650 pesos, isso aqui é só para comer, só besteira. Isso aqui é em torno de 200 reais por aí. Vamos falar um número redondo, né? Em torno de 200 reais por aí. Positiva. E olha que as coisas aqui é caro, hein? As coisas aqui... Até eu pausar o banheiro, eu tenho que pagar. Eu fui usar o banheiro hoje de manhã, eu tinha que pagar 10 pesos. 10 plata, 10 plata, 10 pesos. Não, aí eu tive que ir atrás da carreta, ok? Eu vou pagar nada? Rapaz, cheguei no cadeado o banheiro aqui, hein? Você é louco. Aí, Joaquim Soares. Falei, não. Não conheço nada aqui, então. Tem que fazer o mínimo para gastar. Vou pagar 10 pesos só para mijar? Deu-me livre. Estou fora. Aí depois o cara faz um vídeo indignado, revoltado. Esse povo fala que a gente está denegrindo a imagem da empresa, mas... Eu, dá uma olhada. Esse caminhão que está na minha direita aqui, o cara está desde quarta-feira passada aqui. Hoje é quarta. Meu agendamento era para sábado, 3 horas. Cheguei meio-dia. Cheguei meio-dia no sábado. Hoje é quarta. Ainda estamos aqui aguardando. Sem uma previsão, sem nada. Mas você não pode falar nada porque você está denegrindo a imagem da empresa. Mas o motorista pode ser tratado pior do que cachorro, não. Que aí não tem problema nenhum. É uma tremenda sacanagem, não. O motorista pode ser tratado pior do que cachorro. Boa lá.